E aí galera, esse Vascão hein, cheio de problemas com os treinadores. Pegaram o auxiliar, botaram lá, galera abraçou, já vai de vento em popo, o time jogando bem. Sem vinheta eu não entro, sei lá que eu não comento. E aí, de onde menos a gente espera, às vezes não dá, mas às vezes dá. Foi o que aconteceu, o treinador arrumou o time do Vasco, deu uma ajeitada na defesa, deu uma ajeitada no meio do campo e o ataque está funcionando. Ah, para tudo aí, vai parar. Foi pênalti sim, foi pênalti no berrete sim, segurou, puxou, o zagueiro puxou ele. E está bem, ele fez um estardalhaço para cair. Aí ele deu um mergulho, deu um pulo, se arrebentou todo no chão, isso é outro problema. Eu acho que é por isso que não deu o pênalti. Agora ele foi agarrado, agora o árbitro deu o pênalti, ele viu, ele estava na jogada. Aí o VAR chamou ele. O VAR está pior do que o árbitro. Bom, vamos embrulhar tudo numa coisa só, um pacote só. São as porcarias, administrando dentro e fora das quatro linhas o futebol brasileiro. Uma vergonha, uma vergonha. E outra coisa, esse pênalti que eu estou falando foi aos 15, 15 minutos. Pênalti está aqui, muito bem. 21 minutos, 21 minutos, o Berrete bateu e perdeu o pênalti. 22 minutos, 22 minutos, voltou a rolar a bola. Portanto, parou. Em 15, só voltou aos 22. Por causa disso. Bota a mão aqui, o VAR fala uma coisa, vê uma cor, bota uma linha. Uma linha reta, que no meio da reta ela faz uma curva. Nunca ninguém viu isso, mas já aconteceu. E fica ali, ó. Aí quando termina tudo, que ele vai apitar, a galera corre toda em cima dele. Isso tem que acabar também, ó. Vai acabar com isso. O cara apita um troço, seja errado ou certo, vai todo mundo em cima dele. Tem que ter uma regra. Vocês têm tanta regra aí, embora regra na minha época fosse outra coisa. Tanta regrinha aí, e não vê o caso disso aí, cara. Toda hora. Aí o cara já, o árbitro, já está perdido. Nesse alvoroço todo, ele se perde muito mais. Mas no primeiro tempo, o time do Vasco foi muito, muito melhor. Muito melhor. Hugo Moura. Hugo, alguém, eu já falei isso. Alguém tem que chamar ele. Hugo, mais devagar. Vamos marcar duro e tal. Mas não vai de qualquer jeito. E outra coisa. Hugo, Hugo. Bola dividida é terra de ninguém. Você está entrando e explodindo. Hoje você fez duas vezes. Preste atenção. A hora que o cara chegar um pouco mais adiantado, ele vai dar uma espera em você. Preste atenção. Você tem que entrar de uma maneira que você não deixe dúvidas. Está certo? Para o cara que está chegando também. Porque de repente, pega um desarvorado como você. E aí? Então, preste atenção. Mateus Carvalho e Praxedes. Esse meio do campo funcionou perfeitamente. Com o apoio do David e do Adson. Às vezes voltando os dois. Agora, o problema todo é que o Vasco está correndo muito. Está correndo muito. Muita vontade. Agora, não é parar. Porque quem corre é a bola. Não é parar de correr atrás. Vamos dar uma melhorada. Vamos dar uma segurada. Vamos tocar o jogo. Não é só correr, correr, correr desesperado. Não adianta. Hoje, por exemplo, o Paulo Henrique tomou uma bola no bico, no bico, primeiro tempo, no bico da, primeiro tempo, não, segundo tempo, da área do Vasco. Rompeu pelo meio do campo, foi embora, foi embora, entrou no campo, o adversário, chegou quase no bico da outra área. Ele levou na trombada e caiu. Quer dizer, ah, já foi, ligou para isso. Aí não deu nada. Ele voltou correndo. Não é isso. O jogo não é esse. Você pode fazer isso. Está bem, mas não... Sabe? É melhor você... Arrancou, toca a bola e vai embora. De repente, é uma outra jogada até melhor do que você correndo. Porque o cara vem atrás e vai dar em você, cara. Lógico. Passou por um, passou por outro, o terceiro vai te explodir. Isso é a lógica. É a lógica. Então você tem que sair fora disso. E azaga muito bem. O Piton, olha, para aí, para, para, para aí. O Piton, ele é o quê? Ele é argentino? É argentino ele? Porque ele está jogando. Ele está jogando para caramba. Está jogando para caramba. E o Paulo Henrique tem que olhar. Não, é bom a gente ir olhando esses caras no campeonato brasileiro, que é um campeonato maluco. Está certo? Está aí. Porque a seleção está aí. A seleção não tem lateral direito. O lateral direito é zagueiro. Está jogando improvisado lá. Jogando não. Ele está passando por ali. É capitão da seleção e tudo mais. Mas não é para essas coisas, não. Esse Paulo Henrique, vamos olhar o cara melhor, hein? Uma ajeitada. Então, eu estou falando do time do Vasco no primeiro tempo, que jogou muito bem. E era para ter saído, era para ter saído com a vitória no primeiro tempo. O Verrete teve uma jogada boa também. Teve aqui, aos 27, o Raldinei deu uma cabeçada boa. Raldinei também, meio do campo bom. O jogo hoje foi bom exatamente por isso. Porque o meio do campo é o Lucas Kahl, Raldinei e o Shailo. Bom meio do campo. A briga era boa. Muita vontade, muita correria, mas muito toque de bola, muita marcação. Fazendo que o ataque funcione ou funcionasse, tanto o meio do campo quanto o outro. Então, é sinal de que o meio do campo rendeu. Tanto de um lado quanto de outro. Porque o jogo foi equilibrado. Um pouquinho mais para o Vasco em algumas coisas. Um pouquinho mais para o Atlético Guaraniense. Guaraniense um pouquinho mais também. Exatamente por causa da habilidade de alguns jogadores. Tem o Janderson, o Hurtado e o Luiz Fernando. Então, resultado. O time... O jogo foi bom. Agora, o time do Vasco está me agradando muito. Aquilo que era. Eu vou dizer mais uma vez. A galera abraçou o treinador. Abraçou. E está dando certo. O cara conhece. Conhece a base. Porque é da base. Bem administrado lá em cima. Dividindo com a galera. Por isso que a galera abraçou ele. E está indo de vento e poupa. Está indo de vento e poupa. Deixa seguir. Segundo tempo. O Piton... O Piton tocou para o David. Girou e meteu o gol. O David aos cinco minutos numa jogada do Piton. Doze minutos. O Verrete de fora da área quase marcou. E o Ryan aos trinta e oito. Ryan aos trinta e oito. Entrou, 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 entrou. Na hora de chutar perdeu. Perdeu o pique e caiu. Ele tinha que ter passado a bola para o Verrete. Vinha chegando o Verrete. E vinha chegando... Vinha chegando o... Galdames. E ele não deu nem para um nem para outro. Fez a jogada. A pior que ele fez. Pelo menos se ele chutasse no gol, tudo bem. Mas perdeu a bola na disputa com o zagueiro. Mas ele já rompendo a área do time do Goiás. Então, craque do jogo. Vou botar o David. Que aos cinco minutos meteu o gol. E a baranga do jogo eu vou botar o Adriano. O Adriano. O Adriano foi... Cadê ele aqui? O Adriano. É que... Deu aquela trombada no Verrete lá. Quase se desentenderam lá. A troco de nada. Então... E a arbitragem, como sempre, uma porcaria. A arbitragem, uma porcaria. Sempre. Sempre. Tá difícil de fazer alguma coisa boa aí. Aqui. Se inscreva no canal, cara. Compartilhe os vídeos. E não esqueça de apertar carrapeta. Dá o like aí pro canhoto. E deixa eu te falar uma coisinha aqui pra vocês clareceres da galera. O Lucas Pitão, que fala da galera que você é microfone. Ele é brasileiro. Ele tem cinco cidadania. É brasileiro. Ítalo brasileiro. Ele é nascido em Judiaí, São Paulo. Mas tem cidadania italiana. Então, a galera lá da seleção brasileira começa a olhar esse cara. Que não é de hoje que ele tem jogado bem. Ele apoia bem. Ele marca bem. A Patrícia me dá o alô que ele tem dupla cidadania. O Pitão. Quando eu estava falando de lateral. Porque eu perguntei, e o Pitão? É o que? É argentino? É italiano? É francês? É o que que é? Ele é brasileiro. Bota ele lá pra disputar a posição na lateral. Com o Paulo Henrique. Quem sabe? Pelo menos, melhor do que esses que estão por aí. Lateral esquerdo ainda tá aí com o menino lá do Atlético. Então, ainda vai. Agora, lado direito aqui. Mas mesmo assim, o Pitão tá brigando com eles, hein? Valeu, galera. Estamos juntos. Aperta a carrapeta. Pra não deixar o canhota na saudade. Valeu, galera.